Espírito Santo no Senado em 2023. Magno Malta, do PL, retorna ao Senado este ano. Pastor e cantor evangélico, Malta foi vereador, deputado estadual, federal e agora foi eleito para o seu terceiro mandato no Senado. Também fazem parte da bancada do Espírito Santo os senadores Fabiano Contarato, do PT, e Marcos Duval, do Podemos. Música